Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre como o Photoshop e a maquiagem interferem o nosso padrão de beleza. E por que eu vou falar isso? Hoje muitas pessoas, tanto homens como mulheres, elas acabam tendo como padrões as mulheres e homens que elas veem nas revistas de beleza. Só que essas imagens nem sempre são aquilo que a gente pensa que é. A gente pensa que é verdadeiro aquilo, mas na verdade não é. E é sobre isso que eu vou falar. Essa é uma imagem de George Clooney antes do Photoshop e depois do Photoshop. Então, depois as mulgas dele foram suavizadas e o cabelo foi escolhido. Essa é uma imagem de uma publicidade. Quer dizer, qual a ideia que vende? A gente quer vender a ideia da juventude, da beleza. E quem compra esse produto quer esse resultado. Só que na verdade aqui não está, mas o tempo está passando. E ele é lindo do mesmo jeito, mas, enfim. Aqui é o Silvio Santos sem a maquiagem e sem o Jassa. Por que? Ele estava indo encontrar com o Jassa e ele estava indo encontrar com o Jassa. Você vê a diferença, né? Hoje, pessoal, todos os homens da televisão brasileira são maquiados. Inclusive por causa da TV HD. que é uma TV que ela vê até a sua alma. Então, o Jambone, todos os homens eles passam por um tratamento para se apresentar na TV. O Silvio Santos não é diferente. Maravilhoso, né? A Xuxa... A Xuxa não está parecendo o Roberto Lela. A Xuxa, eu acho ela uma mulher bonita, mas a gente vê claramente a ajuda da maquiagem aí. Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou contra maquiagem, não sou contra Photoshop, mas eu sou contra você usar demasiadamente Photoshop. a ponto de, por exemplo, fazer a pessoa ficar muito mais maquiagem do que eu e 10, 20, 30 anos mais jovens. Aí eu sou contra. Se tiver uma mochinha ou outra, quem nunca, né? Mas descaracterizar não é algo justo com quem muitas vezes está vendo isso e acaba querendo ser como a pessoa e acaba ficando anorexica. Teve um cantor, inclusive, não sei se vocês se lembram, o L.S. Jack, que é o Marcos Guilherme, que fez uma ricospidação, teve uma parada cardíaco-respiratória, né? E o cara ficou impondo, tudo por causa de uma ricospidação. Ele tinha necessidade de não, né? Mas aquela busca por um padrão de beleza que... Não há necessidade, né? A Carol Castro, nessa imagem, a gente vê que ela tem, inclusive, uma tatuagem que o Photoshop escondeu, quer dizer, né? Chega o absurdo de esconder características naturais. E, pra finalizar, eu vou falar... Essa é a Bob Brown. Bob Brown é uma maquiadora, é uma das maquiadoras mais famosas do mundo. Inclusive, tem linhas de maquiagem com o nome dela. E ela fala que beleza não vai parecer perfeito. É celebrar a sua individualidade. E é isso que eu quero que vocês pensem e me explicam. Que vocês são belos do jeito que vocês são. E cada um é assim. Vocês são singulares. Nós, cada um é... Nós somos únicos no universo, né? Essa singularidade que precisa ser celebrada. E, independente de você ser alto, baixo, moreno. Valorize isso em você. E é isso que é interessante, né? Então, é isso, pessoal. Este vídeo é fruto de um curso que eu fiz chamado Comunicação e Representação em Público. E eu apresentei este tema, que é Como o Photoshop e a maquiagem interfere no nosso padrão de beleza. Eu resolvi mostrar pra vocês porque eu acho esse tema de suma importância Para a discussão no mundo atual. Muitas mulheres, elas simplesmente se baseiam em fotos de revista. Elas querem ficar igual aquelas meninas. Sendo que existe aí uma série de retóques nessas imagens. Fora toda uma produção. Essas imagens, geralmente, as modelos que tiram essas fotos têm toda uma produção. Tem maquiador, tem cabelo olheiro, enfim... Então, para que vocês não se sentissem tão fora do padrão. Eu resolvi trazer aqui este vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei pra mim. Tem aquele botãozinho maroto, que eu sempre falo. Inscreva-se sobre aquela clicada amiga. E você já estará inscrito. Um beijão pra vocês, minha. Até a próxima. Tchau.